Oi galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E tu manda isso aí, se inscreve no canal Deixa o seu like, ativa o sininho Então que vamos, mais bate-papo aqui Galera, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal Através dos meus vídeos do Passat Com os vitólicos, caminhão Tô um monte de feri, tô satisfeito E eu quero agradecer a todos vocês Espero muitos inscritos, graças a Deus, meu Pai Muito obrigado Muito obrigado mesmo Tô muito satisfeito Um ano atrás eu comecei a fazer mais vídeos Eu tinha parado o canal Só que eu gostei com mais vídeos, entendeu? Agora é o seguinte Agora Eram 1626 inscritos, agora tá 2300 mil reais Isso aumentou muito, graças a todos Regrantece a todos Muito obrigado De verdade, galera Entendeu? De verdade Vocês são muito dovos, galera Muito obrigado mesmo E agora vai ter mais novidades do canal Mais vim, vamos falar Tô calvado Mas a galera é melhor pra Mandar mais vídeos pra vocês Positivo, galera? Vou abraçando vocês Meu Deus Meu Deus Vamos assistir mais um vídeo aí Não pode deixar de passar Tô 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 Obrigado mesmo De verdade Tô 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 Tchau!